Pô, a gente tem que conseguir esse emprego extra aí com o patrão aí, cara. Tô precisando muito do dinheiro. Conversa com eles aí. Valeu, valeu. Vou ficar esperando a resposta. Até amanhã. O trabalho tem que sair. Oi, pai. E aí, filha? Tudo bem? Tava fazendo teu dever de casa? Uhum. Tá certo. Tem que estudar pra ser uma advogada, uma médica. O que que tu manda? Ah, então. Você sabe que meu aniversário tá chegando, né? Eu passei 15 anos, né, filha? Ah, você acabei aqui, ó. Agora. Já é uma mocinha. Então. Sabe que sempre foi meu sonho, né? Mais que a minha mãe. Mas ela faleceu. E eu quero também fazer em homenagem a ela. É, filha. Eu sei. Mas a situação tá difícil pro papai. E mal eu tô conseguindo sustentar a casa. O dinheiro tá indo tudo pros teus estudos. Eu não vou poder fazer a festa. Não dá nem pra fazer um bolinho? Filha, o papai não tá conseguindo pegar nenhum trabalho extra. E eu não vou poder fazer. Tá bom, então. Eu acordo. Eu tenho que estudar mesmo pra ajudar meu pai. Mas peço, eu preciso de ajuda de Deus. Senhor, ajude meu pai ter condições de fazer minha festa. E ajude ele a ter as coisas aqui de casa. Por favor, Senhor. Ajuda a gente. O Senhor sabe que é meu sonho. É o sonho da minha mãe de fazer essa festa pra mim. Por favor, meu pai. Por favor, meu pai. Amor, se você tiver ouvindo, pede pro papai do céu ajudar a gente. Que ele ajude a gente a realizar o meu sonho seu. Amor, amém. Amor, amém. E aí, Sandra? E aí, Vitória. Nossa, você tá desanimado? O que foi? Poxa, Vitória. Tô destruído por dentro. A minha filha vai fazer 15 anos, como você sabe. E a mãe dela conversava muito contigo. Eles queriam fazer uma festa de 15 anos pra nossa filha. Os sonhos sempre delas foram fazer uma festa de 15 anos. Só que no momento atual, eu não consigo fazer isso. E ontem eu vi uma cena, Vitória, que acabou com a minha vida. Eu fiquei muito destruído por dentro. Minha filha tava estudando. Ela começou a orar, começou a chorar, pedindo a Deus pra gente fazer essa festa. Mas, Vitória, com o salário que eu ganho atualmente, eu não consigo fazer nada. Ai, Sandra. A Cris era uma amigona minha, né? E ela falava tanto dessa festa de 15 anos da Lívia, desde que ela engravidou. Sandra, eu vou ajudar, tá? Olha, eu não tenho condição, porque ficou em cima. Teria que juntar dinheiro, pelo menos, por um ano, pra fazer uma festa do jeito que elas sonharam. Mas, se a gente juntar agora, assim, esse mês, chamar as pessoas mais próximas, família, não sei. E fazer alguma coisa lá em casa. Eu tenho espaço bom lá na sala. A gente pode enfeitar, ou chamar o pessoal, fazer uma festinha pra Lívia, pelo menos. Só pra ela não passar em branco. Sério, Vitória, tu faria isso por mim? Claro que eu faria, Sandra. Vocês são quase minha família. Vitória, eu não sei nem dançar. Ela queria uma valsa. Eu não sei nem como fazer. Sandra, eu te ajudo. A gente vai fazer isso junto pela Lívia, pela Cris Lane. Elas merecem. Eu vou tentar ver se eu consigo algum vestido pra ela. Eu vou lá em cima. Obrigado, Vitória. Até lá em cima. Ó, meu pai. Muito obrigado. Só bota esse anjo na minha vida. E aí, amiga, tá animada pra sua fé de 15 anos? Eu tava até animada, mas botei um desânimo. Por quê? Meu pai não vai mais fazer festa. Tá sem condições. Nossa, eu ia também ficar assim se a mamãe não pudesse fazer. Eu também. Pois é, eu tô muito triste com isso. Mas não fica assim, não. Verdade. Vamos jogar bola pra ver se a mamãe estranhou um pouco. Vamos. Vamos. Tic-toc, the clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance. But now I don't know where you are. I miss you so bad. Won't you come back to me? I've got you in my head. You're all that I see. I've lost all my chances. I know that I am too late. I'm thinking of you. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time. But I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, but once the healing. They're all there because of you. It's my fault. I messed it up and I should have. My heart keeps on bleeding. Hi, my heart. Hi, my heart. Happy birthday, my heart. Thank you. I'm going to get up late. I'm going to wake you up late. Thank you, my heart. I know you're sad because my father couldn't do it because you wanted to do it. I don't know, but all right. But my father has a surprise for you. Really? What? Really. Just a minute and I'll take it. Congratulations, my daughter. That beautiful dress, my daughter. And my favorite dress. Gostou? Gostei very much, my daughter. Thank you. How about you to get out and 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 get out? Tá. Muito obrigada, pai. Vamos lá. Tá. Vou ficar jogando esse teu joguinho aqui, tá? Tá. Obrigado, Deus. Surpresa! Que linda! Que linda! Obrigado! Música Bom gente, vou pedir agora um minuto da atenção de vocês. Lívia, minha filha. Vem aqui para o meio do salão que agora a gente vai dançar a valsa. Não espalha, não espalha. Segue o roteiro, filha. Música 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 Música